Oi então, boa tarde a todos. Fico feliz de ver tantos alunos, nem pensava que teria tanto público para assistir a este encontro de espanhol. E assim, para quem não me conhece, meu nome é Jordana Carreira, sou professora do Departamento de Processos Orgânicos e normalmente... Obrigada. E normalmente eu ministro as disciplinas de Tecnologia Orgânica 1, Tecnologia Orgânica 2, a disciplina de qualidade na indústria química. Essas três disciplinas são obrigatórias para o curso de Química Industrial, mas tem alunos também de outros cursos que se inscrivem nessas disciplinas como electiva. Ministro também, como disciplina electiva, a disciplina de combustíveis e lubrificantes, que é ministrada como disciplina electiva e que a maior parte dos alunos que se inscrivem nessas disciplinas são alunos do curso de Engenharia Química. E ministro também a disciplina... Oi, Mari. Ministro também a disciplina de Tecnologia em Biocombustíveis 2, que é uma disciplina electiva, mas que é obrigatória para uma das ênfases do curso de Bioprocesso, tá? Então, esse era um pouco para quem não me conhece, consiga, digamos, saber em que disciplinas eu estou envolvida, não? Agora, eu queria realmente comentarles que quando foram feitas as reuniões em cada um dos cursos e os alunos se interessaram, mostraram interesse em este encontro de espanhol ou de outro idioma, eu fiquei feliz porque realmente em este momento em que vocês não estão precisando estudar aqueles conteúdos obrigatórios, o aprendizado, não? Aproveitar esse tempo para aprender outro idioma, para treinar outro idioma, é muito importante. E nesse caso, o espanhol, eu acho que é muito, muito importante mesmo para vocês, devido à localização mesmo do Brasil, você, o Brasil é um país que está rodeado, praticamente, de países que falam espanhol e que são oportunidades, não? Que vocês, alunos de graduação da Escola de Química, têm no sentido de que vocês podem, em um futuro próximo, se interessar em realizar, em cursar, por exemplo, uma pós-graduação fora do Brasil, seja em algum país da América Latina que fale espanhol, ou se implementa na Espanha, por exemplo, que também oferece muitas bolsas, não sei se todos conhecem, mas, por exemplo, o México e a Costa Rica, são dois países que oferecem muitas bolsas de pós-graduação, de mestrado e doutorado, eu acho que é uma experiência boa, porque além do conhecimento que vocês adquirem fora, adquirem também uma experiência de vida diferente, tá? Então, eu acho super válido o aprendizado do idioma. Por outra parte, vocês podem, por exemplo, estar trabalhando aqui no Brasil, contratados por uma empresa que tem ação internacional e que atua justamente em países que falam espanhol, então, também aí é uma oportunidade que vocês têm, aqueles que sejam fluentes no espanhol, de realmente entrar, né, a trabalhar nessas empresas. Várias vezes, eu estando assim na minha sala, já chegaram pessoas que trabalham para essas empresas, por exemplo, a Bruker, por exemplo, a Chimaxo, que são empresas especializadas em assistência técnica para equipamento, e essas pessoas falaram, ai, professora, hoje me lembrei de você. E eu, ah, sim, por que você lembrou de mim? Ah, porque a gente estava justamente prestando assistência técnica via telefônica com um professor de uma universidade, por exemplo, na Colômbia, ou uma universidade, por exemplo, no Peru. Então, vocês veem que são possibilidades de emprego, vocês, no dia da manhã, depois de formado, podem ir a trabalhar para uma dessas empresas e, com certeza, que vão precisar do espanhol, tá? Então, eu coloquei, como não sei o nível de conhecimento que tem todos os alunos que estão participando aqui agora, desculpem, deste encontro. Então, para alguns tem coisas que podem ser muito óbvias, para outros não, tá? Então, eu vou começar agora, vou colocar aqui uma apresentação para a gente ir seguindo. Se alguém quer perguntar alguma coisa, tá? Fiquem à vontade para interromper, para conversar, tá? Oi, professor Farabella, tudo bem? Olá, que tal, meu amor? Mas temos que falar espanhol, que eu sei, não? É, agora vamos começar o espanhol. Então, vamos começar. A mim, muito me gostaria, de fato, me complaceria muito falar um pouco de alguns temas que eu considero, você sabe que eu aprendi o espanhol de criança em minha casa com minha mãe, e, de fato, considero uma coisa muito importante, eu estou totalmente de acordo com as palavras que, com as quais você começou essa classe, digamos, não? Então, estou totalmente de acordo. O espanhol realmente ajuda muito a todos os que querem buscar posições, e também, como em meu caso, eu sou assessor de Uruguai, de Argentina, de España, então, saber espanhol foi, para mim, realmente uma coisa muito importante. Bom, esse é o comentário que eu tenho que fazer, e depois, mais tarde, a mim me gostaria de falar um pouco de o que se chama, em castellano, em gramática, os falsos cognados. Ah, eu coloquei lá na apresentação, coloquei alguns, claro. Que bom! Vou ser muito mais, assim, mais didático, mais engraçado que eu, então, vai ficar muito bom que também você comente nesse tema. Eu, agora você falando, eu lembrei que havia esquecido de mencionar para eles, que, por exemplo, quando eu solicitei bolsa de doutorado para vir no Brasil, através do programa PQPG, que era aquele programa que CNPQ e CAPES tinham, para oferecer bolsa de mestrado e doutorado para vários países da América Latina, Caribe e também alguns países da África. Eu me apresentei no consulado para solicitar essa bolsa, e normalmente é feito o quê? Um exame de idioma. Então, a mesma coisa pode acontecer com ele. E esse exame de idioma, no meu caso, lógico, o exame de português, normalmente esse tipo de exame é o quê? É um texto que você vai ler, vai interpretar, e a partir daquele texto você vai a comentar sobre aquele tema. Então, dessa forma, eles avaliam tanto sua compreensão, o grau de compreensão daquele texto, eles avaliam também sua redação, seu senso crítico, e é implícito estar a gramática, porque para você escrever um texto, você aplica as diferentes regras gramaticais. Então, normalmente, para cursos de pós-graduação, o exame de idioma que é realizado é nesse sentido, tá? Um determinado texto para você interpretar e você redactar em relação a esse tema, tá? Então, vou abrir aqui a apresentação, e aí vocês ficam à vontade, tá? Então, estão conseguindo ver aí a apresentação? Oi? Sim. Sim. Todaí não vejo, todaí, todaí não vejo. Não? Não. Já vê, aí, consegue ver? Todaí não. A ver se logro. Tá, está aqui colocado... Agora tá. Agora, agora já lo veo. Ai, que bom. Então... Está praticando espanhol. É o PowerPoint. Aí, praticando espanhol, são duas palavras apenas, mas nessas duas palavras já tem algumas coisas diferentes em relação ao português. Eu acho assim, eu acho que para quem fala português, é muito mais fácil aprender espanhol que para quem fala espanhol aprender português. porque o espanhol, o próprio falabelo, que já fala fluentemente o espanhol, pode... reafirmar no que eu estou falando. O espanhol, para mim, eu acho que é muito mais simples. Por quê? Porque, por exemplo, tanto consoantes como vogais, elas sempre têm o mesmo som que tem aquela vogal. Não é como aqui no português, por exemplo, que você tem o E, escrito E, mas com som de I. Você tem o L, em alguns casos, com som de U, por exemplo. Você, muitas vezes, pergunta, qual é o nome do seu filho? Eu falo Miguel, para mim, Miguel, em espanhol, Miguel. Aí as pessoas, que? Miguel? Não eu consigo entender, porque para vocês é Miguel, esse L final, é com som, vocês pronunciam com som de U. Então, por exemplo, aqui no próprio, praticando, aí tem um C, que no português seria praticando, não tem esse C. Agora, quando em espanhol, você tem essa consoante, que não está seguida por um abogado, ou seja, depois do C, vocês não têm um abogado aí, certo? Sempre para nós, no espanhol, essa consoante, é não sonorizada, tá? Já no português, você tem algumas que são sonorizadas, e outras que não são sonorizadas. Então, por exemplo, você tem consoantes na palavra réptil, tá? Rétil em português. Esse réptil, você tem esse P, que não é sonorizado. vocês têm, por exemplo, admiral, esse D de admiral, ele também, para vocês, não é sonorizado, certo? Agora, você vai, por exemplo, para a palavra Mc Donald, aí você rapidamente tem o quê? O C, que é sonorizado, Mc Donald. Até hoje, muitas vezes, me cuesta trabalho, eu falar Mc Donald, entendeu? porque em espanhol, seria o quê? Seria Mc Donald. Então, outro exemplo, por exemplo, no português, adjetivo, adjetivo, esse D de você, é sonorizado, tá? No espanhol, não, no espanhol, não é sonorizado. Por exemplo, outra palavra, que para mim também, me cuesta um pouco de trabalho, é a marca de eletrodoméstico, Filipe, Filipe, esse P final, para nós no espanhol, não é sonorizado. Agora, para você, é Filipe. Então, por isso que eu falo, no caso do espanhol, você sempre vai saber que, quando você tem uma consoante como essa, que não está seguida de uma vogal, essa consoante muda, é praticando, praticando, tá? Agora, no português, é mais complicado, porque você tem algumas palavras, em que não é sonorizado, essa consoante, como em réptil, em objeto, em absurdo, em atmosfera, certo? Agora, tem outra, como, abstrato, abstrato, tem um i aí, que não está escrito, mas que é sonorizado, certo? Adjetivo, eu nem consigo pronunciar ainda direito, tá? Ritmo, ritmo, então, aí tem um T, que está sonorizado, a própria, C do McDonald's, também, então, por isso que eu lhes explicava, eu acho, que o espanhol, tem uma simplicidade gramatical, muito maior, que o português, e tem esse exemplo, mas tem outro, no próprio acento, nos acentos, no espanhol, você tem um único acento, o acento agudo, certo? É o único acento, que você tem em espanhol, já no português, você tem um acento agudo, você tem o circunflexo, você tem o tio, você tem a classe, então, veja quantos acentos, não é só você identificar, que aquela palavra, precisa ser acentuada, senão que também, você precisa saber, que tipo de acento, vai ser colocado, em aquela palavra, tá? Então, e como isso, tem vários exemplos, que eu vou estar colocando, hoje aqui, para que vocês vejam, que realmente, é muito mais simples, as regras, gramaticais do espanhol, tá? Então, aí tem o cedo praticado, e tem também, essa letra, que está aí em espanhol, que também, não é uma letra, que existe, diretamente assim, como letra N, no português, tá? Então, espanhol, essa letra, que está aí, é a N, e tem um som, um som, similar, aquele som, do N, H, do português, tá? Então, sempre que você tenha, N, H, ou esse som, de N, é essa letra que está aí, a letra N, tá? Agora, eu coloquei aqui, sim, professor, pode falar, um comentário, não sei se fala espanhol ou português, agora estou perdido, é por isso, estou explicando, tentando, porque não sei se todos vão entender, sabe? O espanhol, 100%. Eu gostaria de comentar um ponto que é muito importante com respeito a a pronúncia em espanhol, e porque, em espanhol, e estou totalmente de acordo contigo, em espanhol, em espanhol se fala com uma frecuencia de emissão de sonido muito corta, mientras que em português se fala com uma frecuencia de emissão de sonido muito ancha, ou seja, em espanhol não temos vocais abertas como em português, em português temos e, e, o, e também temos alguns consonantes que são muito claros, como a v e a b, que não existem em espanhol, então, alguns são realmente claros, em minha opinião, sobre a diferença entre a pronúncia de espanhol e português, o espanhol não é sem sentido, estou totalmente de acordo contigo, é muito mais sintético e menos complicado, no sentido de que nós não temos em espanhol, temos a platina, como você havia comentado, e não temos, digamos, as quantidades de sonidos que temos em português. Eu agradeço, professor, sua colocação, porque eu, inclusive, depois de tantos anos, eu não consigo ver essas vogais abertas e fechadas, não consigo pronunciar a diferença, então, é muito boa a sua colocação, porque realmente me vai auxiliando em alguns pontos, que eu no português realmente não consigo, sabe, nem pronunciar de forma correta, tá? Jordanka? Sim. Olá, como está? Eu consegui ligar a tempo, mas a sua apresentação não aparece na tela. Na pantalla. Na pantalla. Que estranho, mas é que... Ela estava aparecendo, Jordanka, mas parou. Sim. o motivo voltou para você. Deixa ver novamente, compartilhar lá. Que estranho, pensei que estava aparecendo. Deixa compartilhar de novo. Tampoco para mim está na pantalla. não, não, não vejo a pantalla. Ainda não aparece? Agora está. Agora, agora vem. Sim, sim. Ainda não. Está. Está. Eu havia começado com essas duas palavras, falando justamente, praticando espanhol, que já aí, apenas em essas duas palavras, vocês conseguem ver que tem, que há, não, duas diferenças significativas em relação ao português, não? O C e o espanhol, que é C, como eu havia comentado anteriormente. não é que seja mudo, porque ele está praticando, mas que é, digamos, que ela não é sonorizada, tá? Não é acompanhada por um abogado, como é o caso do português, por exemplo. A bistrata, tá? Que você acompanha essa consoante de um abogado. Isso não existe no espanhol, tá? No espanhol, toda consoante que está sem estar acompanhada, ou seja, que depois dessa consoante, você não tem um abogado, essa consoante não é sonorizada. Então, deixa eu passar para o próximo. Aqui, em este outro slide, eu havia colocado o alfabeto, o abecedário, como é chamado em espanhol, da língua espanhola, entre o alfabeto de português e o alfabeto de espanhol. O espanhol tem 29 letras, aí tem, por exemplo, ABC, CH, essa terceira letra, quarta letra que está aí, CH. A CH, em alfabeto em espanhol, aparece como uma letra e não como um dígrafo, como no caso do português. No português, vocês formam esse mesmo sonido a partir de quê? De um dígrafo, da união do C com o H, tá? Outra letra interessante, diferente em esse sentido é a letra G. A letra G, em espanhol, quando está acompanhada de A, de O, G, GO, ou GU, é igual que em português. Agora, quando está acompanhada de E, I, I, ela tem um som diferente ao português, tá? Então, você não fala G, germildo, como no caso do português, geraldo, você fala G, G. Eu tentei encontrar um som parecido tanto no G e no I, quanto na letra Rota, a Jota, porque é um som diferente completamente ao som de português. Em português, me pode ajudar aí o professor Faramela, eu não, não, não conheço, não me vejo na cabeça um som que seja similar a esse em português. Então, sempre que a gente tem a letra G, G de gato, acompanhada de E ou de I, ela é pronunciada como G, Geraldo, gitano, tá? E não como G, não é Geraldo nem é Germildo, é G, tá? Tem, esses dois sons que são diferentes, G com E e G com I, tem a letra rota, a J de vocês do português, que tem um som completamente diferente para vocês, já, Jesus, tá? jornada, para nós é Rá, Rá, Rê, Rí, Ró, Rú. Então, nós usamos, por exemplo, Ramón, que coisa é Ramón em espanhol, em português? é presunto, então, Ramón, é com essa letra J, mas a gente não pronuncia Jamón, a gente pronuncia Ramón, tá? Tem, Jesus, Jordanka, Jordanka, um comentário, realmente, é perfeito o que você diz, alguma pessoa tem a costumbre, digamos, de dizer que a J e a G, vou falar em português agora, que o J e o G em espanhol podem ser substituídos pelo R brando que nós temos, sobretudo, no português do Rio, tá? Eu coloquei aí, você viu Rê, porque é um som que se parece, mas não é... É, por exemplo, rumo, né? A gente não fala rumo, né? A gente fala... A gente... O R sozinho em português, começando em algumas palavras, né? É rapaz, rapaz. Esse R é muito similar ao J que a gente tem em... Em espanhol. Em espanhol, né? E... E... Me faltou agora um exemplo. Mas, enfim, esse R que a gente tem em língua portuguesa, começando, algumas palavras, sobretudo no português, do Rio, no sul do Brasil, eles forçam muito o R, mas no Rio, esse R é muito grande, entendeu? Então, ele se assemelha muito ao Rota, né? Do espanhol, como o H em inglês. Em inglês tem o H de... Esse H também é muito próximo do Rota em espanhol. Eu até coloquei aí no exemplo do J, a palavra ruguetes, que é a palavra brinquedo. Porque o que acontece? Estava lembrando, quando eu estava fazendo a apresentação, que meu filho chegou no aeroporto, lá na Espanha, e viu a sessão, não, de brinquedo. Dizem, mãe, olha, eu quero um juguete, juguete. Então, porque é lógico, como vocês pronunciam o J, como, com esse som, então, ele chegou, juguete, 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 mas não é juguete, é juguete, juguete. Realmente, esse som, assim, eu não consigo, não consegui, e agora você corrobora, encontrar um som em português que fosse exatamente igual ao som de nossa letra J, tá? Outra letra que eu coloquei aqui também é a letra da doble L, tá? Essa letra doble L que não existe no português e que, em vários casos, sobre todo, nas palavras que comienzan com CH, com o dígrafo CH, em espanhol se sustituye, se sustituye por esse doble L. Por exemplo, em português é chave, aqui em espanhol é llave, já, llave, tá? Então, esse doble L tem um som da J do português. Então, você tem exemplo, llave, chama, me chama, chama, entrou uma chamada, essa chamada, essa CH, da palavra chamada, é sustituído por esse L, esse doble L, no espanhol. Então, tem llama, lleno, gallina, lloral, lluvia, calle, que é a rua, cepillo, são palavras que são escritas com essa doble L, tá? E ele tem um som igual, para mim, desde a minha audição, para mim, o som dessa doble L é igual ao som da J do português, tá? tem depois, a letra, sim? Jordanca, Jordanca, um comentário, tá? O doble L, em espanhol, é falado de muitas maneiras diferentes, dependendo da região das pessoas, das pessoas na espanolante, né? Então, por exemplo, na Espanha, em algumas regiões, ele soa exatamente como LH em português, então, eles dizem lluvia, eles dizem, sei lá, llama, eles dizem, agora, na Argentina, por exemplo, ele já soa exatamente como J em português, eles encaixam. Paranoi também em cua, tem o som como J do português. na Argentina é mais forte. Às vezes, o espanhol da Espanha, por o sotaque que eles têm, dá mais essa sensação de que parece com o LH, realmente. Llamada, Llamada, eu, como aprendi espanhol de Espanha, eu tenho uma forte tendência a não usar esse som meio... Não pronuncia tão forte. É, é, Llorar, eu digo llorar, eu digo, não digo jorar, né? Então, mas os sons são perfeitamente aceitos e, quer dizer, você fala mais... Não, 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 eles são aceitos. Tá. Aí, depois a gente tem, depois de M, N, tem essa letra N, que sustitui o som do português do NH. Então, o NH, esse dígrafo do português para nós é uma letra, a mais o alfabeto, a letra N, usada em Ninho, enfim, em várias palavras, não coloquei aqui nenhum exemplo com N, mas porque é um som assim, que é bem conhecido também para vocês no português, tá? tem de português. Deixa eu te perguntar, o nome da Ninhoa é com tio? Não, está escrito com NH. Ah, tá. Ah, mas então seria... Mas é que realmente, não, que acontece que em espanhol esse H intermédio não tem, não tem um som, entendeu? Ele não é sonorizado, então ele queda como Ainhoa, Ainhoa, e não Ainhoa, só como é escrito com NH, vocês pronunciam como Ainhoa, entendeu? Mas ele não é Ainhoa, ele em espanhol é Ainhoa, é como se o H não existisse. Tá? Sim, sim. Um comentário, o H, como você tem o C, H, e você tem a letra E, então se você bota um H depois de uma letra N, ele não tem nenhum sentido, ele não, é um som que não existe, ele quebra somente, como a Leblanc muito bem colocou, ele quebra somente é um som que deveria vir após o N, tá? Então, ela não passa a ser pronunciada com uma letra N, que é o N com o Tio em cima, né, em português. Tá? Aí depois tem O, P, Q, essa letra que em português é Q, e que quando pronuncia Q em espanhol, aí as pessoas se preocupam porque em português tem um significado diferente, mas aqui em português o mesmo som esse de letra que é formado por esse dígrafo que está aí na apresentação, ou seja, a letra Q, U e E, tá? Depois tem o R que eu coloquei aqui nos próximos slides, em relação ao som do R, porque eu sei que é uma coisa que é um pouco mais difícil para quem fala português pronunciar esse R, inclusive para quem fala espanhol, eu lembro que lá em Cuba as crianças muitas têm dificuldade e quando começam a falar em pronunciar esse R, algumas mandam, levam lá no dentista para cortar aquele pedacinho de pele que tem embaixo da língua, porque dessa forma libera a língua para você conseguir pronunciar esse R de uma forma mais acentuada, como é usado no espanhol. Outros, então, começam a fazer, não lembro agora como é que se chama em português, a treinar, utilizando um refrão que existe que diz R com R cigarro, R com R barril, rápido correm os carros por a língua do ferrocarril, tão como tem tantas palavras com R, você treina, treina, treina de criança e você consegue pronunciar esse R assim mais acentuado. Yordanca. Yordanca. Depois, tem a letra... Sim, professor, pode falar. Pode falar. Sim, estou escutando. Eu acho que esse é um ponto fundamental, que são os dois R's que a gente tem em espanhol, um que é da letra R mesmo e outro que é da letra rota. Então, uma das palavras difíceis para uma pessoa não espanolante falar é o vermelho, que é rojo. Então, nós temos um R puro, que é o rojo, e um R brando, que é o rojo. Rua. É um exemplo clássico que muitas palavras acabam dizendo rojo. rojo porque tem o R dobrado, como a gente diz em espanhol, e tem o R brando, que é representado pela letra rota. Então, é rojo. Depois, tem a letra V do português, que realmente em espanhol não existe diferença na pronúncia do B e do V. tá? Eu, inclusive, no próprio português, demorei para eu conseguir diferenciar esses dois, o som dessas duas letras, porque para mim, eu continuava pronunciando igual que o espanhol. Tanto você, por exemplo, aí tem um exemplo no slide, a palavra buelo. Buelo, a gente pronuncia igual que bueno. Então, na pronúncia, você não consegue diferenciar se ele é escrito com B ou se ele é escrito com V, tá? Já no português, você sim tem realmente diferença na pronúncia da V com a letra V, tá? tá? Então, no português, no espanhol, não, desculpe. Tanto a letra V, que para nós é V, V, e alguns também chamam de B-cota, tá? Falo isso porque porque muitas vezes eu já vim juntando só letra, determinada palavra, tá? E aí, quando fala B-cota, B-cota, muitas pessoas não conhecem esse termo de B-cota, muitos conhecem como que? Como V, V, que digamos o nome oficial dessa letra, tá? Da letra V, Mas ela também é conhecida como B-cota, tá? E em espanhol tem o mesmo som da letra B, tá? E na outra, B-larga. Isso, exatamente, B-cota, B-larga, exatamente. Muito bem, professor. Obrigada. Um comentário. A palavra mais difícil para uma pessoa de língua espanhola em português é vovó. Por que vovó? Porque V não existe em espanhol e o O tampouco, também não existe em espanhol, tá? Eu, por exemplo, eu mesmo, falar... É quase impossível dizer vovó. Eu, por exemplo, em português, a diferença entre avô feminino e masculino, na escrita eu sei, mas na fala eu não consigo escutar a diferença entre esse O, com acento agudo e o O com circunflêncio. Entendeu? Então, por isso... É difícil, mas por quê? Porque o espanhol, como eu falei, a frequência de emissão de som é muito curta e o português... Exatamente, por isso que eu falo que para quem fala português... Grande, ah... Eu acho que é muito mais fácil falar espanhol, porque o espanhol é muito mais simples, não, mas... Tem menos som, tem menos regras gramaticais, então, é muito... Para mim, eu acho que é mais fácil para quem fala português, se tem interesse em aprender falar o espanhol, que para quem fala espanhol é falar o português. Agora, em relação a letra R, eu coloquei aqui dois slides apenas para colocar alguns exemplos. Então, por exemplo, a letra R tem som fraco em espanhol quando ele está entre duas vogais, tá? Miguel, quando está entre duas vogais, por exemplo, na palavra pero, pero, você vê que eu não estou falando perro, estou falando pero, pero, essa letra R entre duas vogais ela tem um som fraco, pero, então, se pronuncia, digamos, similar ao R de você, do português, não, pero, e esse pero significa mas, ou seja, eu quero estudar, quero estudiar, eu quero estudiar, pero, é tarde, tá? Eu quero assistir televisão, mas, pero, mañana tenho que levantarme temprano, até eu estou já confundindo o espanhol e o português, então, esse pero, esse pero, é similar, eu tenho um significado do mar de você, tá? Você tem a palavra perico, perico, que é o periquito daqui, o passarinho, que você chama, e esse perico, como está o R entre duas vogais, ele é fraco, coração, coração, desculpe, coração, coração, também o R é fraco, caro, paraguas, paraguas, esse R aí também é fraco, ou seja, paraguas, que é a mesma coisa que o guarda-chuvas, não? É fraco. Agora, quando você tem o R com som forte, você tem o R com som forte, no início das palavras, por exemplo, rico, aí você não fala rico, não fala rico, fala rico, esse R é pronunciado forte, você é rico, redondo, rojo, rio de janeiro, rio de janeiro, aí você vê o R de janeiro de você, é janeiro, rio de janeiro, tem também R com som forte, no final das palavras, quando você tem, por exemplo, comer, sentir, ainda que quando você fala, na verdade, muitas vezes, não fala com esse, essa pronúncia tão forte, tá? Comer, sentir, celular, calamar, calamar, que é o lula, tá? O lula de você é o calamar em espanhol, tem também o R forte, quando você tem as duas R, ou seu dígrafo, carro, arroz, borracho, que significa bêbado, herramienta, também é palavra com som forte, e você tem também o R com som forte, quando ela está antes, ou depois de uma consoante, então, por exemplo, aqui você tem corpo, corpo, claro que nesse caso, e naquelas R que estão no final da palavra, você não pronuncia esse R tão acentuado como quando está no início e quando tem as duas R, tá? Então a gente fala corpo para corpo, porta para porta, alrededor, quando diz ao redor, internet, que acho que também é uma palavra aí tem, por exemplo, a internet, essa palavra, você tem aí o T no final da palavra, mas que realmente acho que nem no português esse T final é usado como sonorizado, vocês também deixam sem sonorização, ou seja, fala internet, igual que a gente, tá? Agora, a letra G, a letra G, quando está combinada com as vogais E e I, que é quando eles estavam comentando, letra G, com A, com O e com U, é igual em português e em espanhol, G, 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 agora, quando ela é combinada com palavras como E, com vogais como E e I, tem o mesmo som da letra J, tá? Então, aí, por exemplo, você tem gitano, você não fala em espanhol gitano, você fala gitano, gitano, igual que o som da J, tá? Igual que aquele som que eu havia colocado lá, jamón, jirafa, jirafa, la jirafa em espanhol é com J e não com G, tá? Então, é jirafa, aqui é gitano, você não consegue ver diferença em espanhol na pronúncia entre a letra J acompanhada da vogal E e I e a letra G acompanhada com E e I. Então, você fala gitano, G latina, G latina, você não fala G latina, fala G latina, ar-gentina, ar-gentina e não ar-gentina, tá? Agora, você quando tem essa letra G que está, por exemplo, em G e em gui, que chama de U muda porque você não pronuncia essa U, você fala G, gui, é igual em espanhol que em português, guerra, guitarra, a diferença está na pronúncia do R, você não fala guerra, fala guerra, guerra, guitarra, tá? Porque essas duas R tem som forte, tá? Tem também a letra U entre, depois dessa letra G, mas com diérese, diérese, esses dois pontinhos que tem em cima da letra U, onde a letra U em esse caso não é muda, no caso de guerra ou de guitarra você tem U muda, no caso de quando você tem diérese, você tem la U com som, então você fala pingüinos, pingüinos, cigüeña, camagüei, tá? Agora, palavras, por exemplo, porque eu falei, comentei para você que a letra J tinha o mesmo som que a letra G quando é acompanhada de E ou de I, então, muitas vezes em espanhol você precisa de regra para você diferenciar, ai, quando uso J e quando uso G, então, as palavras que começam com al, ar ou an também se escrevem com G, então, você tem aí álgebra, álgebra, tá? Para vocês em português é álgebra, tá? Álgebra, tem o mesmo som da letra J, mas em este caso não se escreve com J, se escreve com G, porque ela comienza com al, tem a palavra ángeles, comienza com an, então, como o som é igual, a gente poderia escrever em espanhol com J, mas está importante, você tem que escrever com G, consiste, que as palavras que começam com al, ar, ou an, elas são escritas com a letra G, tá? Agora, tem outras regras para você saber quando usar a letra J, a J de espanhol, e não usa a letra G, que é quando você tem palavras com o sufijo AG, tá? Então, por exemplo, plumagem, linaje, homenagem, não se escreve com G, com a G de gato, se escreve com J, por quê? Porque existe uma regra que diz que quando você tem uma palavra com o sufijo AG, ela se escreve com J, tá? Plumagem, linaje, homenagem, nesse caso, tá? Estão escutando direitinho? Alô? Sim, sim, tá tranquilo, tá ouvindo bem. Ah, tá. Então, tá bom, Yosanka, tá bom. Tá, é que não fico com só com os slides na frente, fico com temor de ficar falando e que minha conexão tenha caído, entendeu? Então, a letra H, que também tem algumas diferenças em relação ao espanhol, tá? Então, por exemplo, a letra H, como o dígrafo, assim, como está na palavra falha, esse LH não existe em espanhol, tá? Se estivesse em espanhol escrito, a gente pronunciaria como fala, essa L, essa H aí, para nós não tem nenhum som, tá? Então, seria fala en esse caso, claro que fala não vai estar escrito com H intermedia, mas se foi seu caso, então, esse dígrafo, LH, em espanhol, não existe, tá? Agora, o H, não dígrafo, NH, como uma palavra ganha, tá? Não existe em espanhol como dígrafo, ele é sustituído, esse som, N, H, esse som, N, 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 é sustituído pela letra N, aquela letra que eu lhes mostrei lá na frente em espanhol, tá? Agora, quando esse H está acompanhado da letra C, ou seja, CH, que é o dígrafo para você e que para nós é uma letra amada ao alfabeto em espanhol, a letra CH, se pronuncia igual que, se escribe e se pronuncia igual que em espanhol, como é o caso da palavra cacho, tá? Cacho existe em espanhol e se pronuncia igual que no português, tá? Então, o L, H, não existe esse som, se fosse existir em alguma palavra, por exemplo, família, escrito L, I, não existe esse dígrafo, essa união de L com H no espanhol. Ou agora, o N, H, esse som do N, H, existe, mas existe como uma letra independente e não como dígrafo, que é a letra N, tá? Existe, como estamos falando do H, também assim, por exemplo, na interjeção, na interjeção, A, essa história é fantástica, da mesma forma que existe no português, tá? Então, esse A com H usado como interjeção, ele também existe no espanhol, da mesma forma, tá? Agora, esse H no início de determinadas palavras, como essa que estão aí no slide, homem, história, héroe, é um H mudo, igual que no caso do português, tá? Eu coloquei aqui em vermelho, em homem, esse M, B, porque em espanhol existe a mesma regra do português, antes de P e B, se escreve M, a mesma regra, tá? É usada no espanhol, é usada no português. Agora, você vê, história, no caso de português, está acentuada, no caso de espanhol, não está acentuada. Depois, em outro slide, eu vou explicar com mais detalhes como é que funciona a acentuação em espanhol, mas que me parece assim, muito, mas muito mais simples que o português, porque a gente tem três vogais fortes, a vogal A, E e O, tá? E a gente tem I e U como vogal fraca, tá? Então, sempre, sempre que a gente tem duas vogais fortes juntas, ou seja, uma A com uma O, uma A com uma E, é Iato, então, essas duas vogais se separam, isso é sempre, e sempre que você tem a união de uma vogal forte, com uma vogal fraca, como é o exemplo A com I, A com U, ou E com I, E com U, ou O com I, O com U, é sempre I de tongo, inclusive, ainda que tenha na posição contrária, se você tem a vogal fraca, e a vogal fraca na frente, e a forte atrás, ele continua sendo de tongo, de tongo, não se separa, consoante se separa, e ato se separa, isso é muito mais simples de aprender, que o português, o português, por exemplo, você tem bandeira, dei, esse E com I, que seria uma vogal forte, com uma vogal fraca, você não se separa em português, agora você tem lua, uma vogal fraca, com uma forte, você se separa, então é mais complexo você entender a divisão em sílaba, em português, que entender a divisão em sílabas no espanhol, espanhol, sempre que tem duas vogais fortes, você separa, e riato, duas vogais, uma forte e uma fraca, independente da posição, ou duas vogais fracas juntas, você tem uma I e uma U juntas, também é de tongo, tá? E nesse caso, não se separa, e você se pergunta, ah, mas a gente para que precisa saber dividir em sílaba? Se eu não vou ficar agora dividindo em sílaba, digamos, mas precisa, porque dependendo da divisão em sílaba, são as regras de acentuação, então, para você ter uma correta acentuação, você precisa saber dividir em sílabas, porque você vai identificar a sílaba tônica, aquela sílaba que tem a força de pronunciação, e a partir daí, você vai identificar se a palavra é oxítona, paroxítona, ou proparoxítona, que no caso nosso é aguda, llana, ou esdrújula, certo? Então, por exemplo, a gente tem aqui a palavra história, história, a sílaba tônica, é todo igual que no português, só que, o que acontece? La i e la a, nossa, aí do final, história, elas também não se separam, é um ditongo, em esse caso, no caso nosso, é ditongo, fica junto, então, se essa última sílaba, é a sílaba, digamos, de palavras agudas, a penúltima, que é a to, é a sílaba de palavras llanas, e em espanhol, você só acentua palavras llanas quando elas não terminam em N, em S, ou em vogal, como história termina em vogal, então ela não se acentua, mas isso a gente vai ver um slide mais para frente que está melhor explicado, mas eu só fiquei assim justamente colocando em vermelhinho, um pouquinho que para chamar a atenção de você em relação à, à acentuação que realmente é diferente, não, em muitos casos. Agora, H também nas formas do verbo haver e nas formas do verbo acer, que nesse caso é fazer para você, tá? Então você na forma, sim? Me permite um comentário? Sim, sim, pode falar, sim. Bom, é o seguinte, é perfeito o que você está dizendo, agora, justamente, só, Levatili, só é acentuado quando você quer fazer com que um, o que seria um ditongo passe a se tornar um hiato, como a gente diz em português. Então, por exemplo, em tonal, a gente diz magia, em espanhol, você diz maria, né? Mas, por exemplo, você tem os tempos de verbo que tem IA no final e você quer que seja um hiato, aí você é obrigado a botar acento. A botar. Entendeu? Então, você tem que, por exemplo, me convendria, aí você tem que colocar um acento, né? No I, para garantir, esse que eu botei não é um bom exemplo, mas seria, por exemplo, tá? Seria, aí você teria que botar para garantir que não fica alguma coisa que vire um ditongo. Obrigada, professor, porque aí você me ajuda com o português, que como eu falei, realmente, tem muita, entendeu? Não é assim, tão simples, essa questão de identificar se é hiato ou se é ou se é ditongo e, lógico, a partir daí, a regra da acentuação que também, lá na frente a gente vai ver quão simples é uma e quão complicado é no português, não? Então, esse h também está, por exemplo, como havíamos falado, na forma do verbo haver, e em hai, hubo, habrá, ou na forma do verbo fazer ou hacer em espanhol, hace, isso, hicimos, hará. agora, no caso do português, vocês utilizam esse A, H com A, acentuado, para a forma de verbo fazer em passado, ou seja, no sentido de tempo passado, para o verbo fazer ou para o verbo existir, não é? Então, você fala, há vários dias que estou lendo este livro, tá? No caso nosso, esse A, que também seria do verbo fazer, equivale a que hace vários dias, ou seja, muda, não é a mesma forma de A com A, acentuado, há vários dias que estou lendo e caiu este este forte livro e aqui a gente falou que em espanhol Oi? Oi? Oi, por um breve momento você saiu aí, mas você voltou, Jordanka, por um breve momento você saiu. Tá bom. Então, em essa palavra livro, vocês lembram que lá no segundo slide, quando eu coloquei o alfabeto, eu falei que a letra B e a letra V, ou seja, aquela B conta, tinha o mesmo son. Agora, por exemplo, nunca você vai escrever a letra V, a letra B conta, seguida de uma consoante. Então, por exemplo, em espanhol, você nunca vai escrever livro, está vendo que essa letra B está seguida de uma consoante, a consoante R. Nunca vai escrever B conta, tá? como acontece em português, em português você escreve palavra, palavra, com B conta, ou seja, com B, e não com B, tá? No espanhol. Nunca você pode escrever essa B conta, ou essa letra V de português, acompanhada de uma consoante, tá? sempre que esse som de letra B, você precisa estar escrito em uma palavra, e sempre B, B de bola, tá? Sim. Alô? Oi, a gente está te ouvindo, a gente está te ouvindo, a gente está te ouvindo. É que o som do do falabela está vazando. O som do falabela está vazando. Ah, tá. Ah, tá, porque eu pensei que ele estava querendo falar, porque eu não me escutava. Tá, então, sempre que você en espanhol tenha esse som de B, aí, não tenha dúvida, não se utiliza aquela letra V ou B corta, sempre se usa a letra B de bola, tá? Então, não se escreve livro como em português com B ou letra B, se escreve com B, tá? Agora, tem em português também aquele há muitos heróis inspirados na mitologia. Esse A tem um sentido de quê? De existir, certo? nesse caso, vocês viram que na primeira oração, na primeira frase, o mesmo A que é usado no sentido de fazer, se escreve igual que no sentido de existir. Há vários dias que estou lendo um livro, há muitos heróis inspirados na mitologia. Agora, em espanhol muda, quando você faz a tradução, em cima você usa HACER, que é a forma do verbo HACER, e embaixo você usa HAY, que é a forma do verbo existir, do verbo HABER. Há muitos heróis, desculpe, não é heróis, héroes inspirados na mitologia, tá? Na mitologia, HIA, é o som aquele DJ, não é mitologia, inspirados na mitologia, tá? Agora, se usa em espanhol SI, esse H acompanhado de A, quando, mas em acento, quando está na forma do verbo HABER, como verbo auxiliar, ou seja, quando você tem uma locução verbal, e você utiliza esse A como verbo auxiliar, lá na locução verbal, você tem o verbo auxiliar e o verbo principal, se esse verbo HABER está como verbo auxiliar, então você usa A, igual que no português, só que sem acento, Fábio A corrido, tá? Jordão, Jordão, fala Bela, Alô? Jordão, Oi, professor! Sim, eu só queria lembrar que você acaba de colocar o exemplo daquilo que eu falei antes, quando você fala mitologia, note que é acentuado, por quê? Porque, na verdade, apesar da regra ser uma fraca e uma forte, estarem juntas, você, para que não vire mitologia, você é obrigado a acentuar e virar mitologia. Para virar mitologia. Então, cuidado, por exemplo, e com os verbos também, como eu falei, no pretérito imperfeito, diocomia tem que ter acento para que eu garanta que a sílaba forte está no i. Sim, está certo, professor, obrigado. Agora, tem aqui também que eu havia colocado, o uso do A, A com H acentuado ou A comum, que não tem H e não está acentuado. Esse A sem H e que não está acentuado existe da mesma forma que em português, tá? Ou seja, como em este caso, ou seja, quando ele é utilizado como preposição, daqui a 3 quilômetros, no espanhol de aqui a 3 quilômetros, existe esse A da mesma forma, tá? Então, o A socínio, aquele que não tem H e que não está acentuado, você tem como artigo no português e que quando passa por o espanhol é sustituído por lá, a gente vai ver aqui nos próximos slides, essa parte, até porque é essencial para ver outras coisas, então, você tem esse A socínio, como artigo e pode ser sustituído em espanhol por lá, é utilizado em português também como pronome pessoal de caso oblíquo, como no caso de encarregando a, tá? Que aí está como pronome pessoal de caso oblíquo. Em espanhol também não existe essa separação da palavra com o hífen, tá? Em esse caso, em espanhol seria encarregando lá, encarregando lá, porque não é encarregando lá, encarregando lá, tá? Encargando lá de distribuir lá, tá? Essa separação que você tem aí, onde você separa o pronome de caso oblíquo, o pronome pessoal de caso oblíquo, da palavra usando o hífen, ou, em a outra palavra que diz distribuí-los que também está separando, esse hífen não se utiliza em espanhol, tá? Então, em espanhol se fala encarregando lá, tá? Distribuir e é uma palavra só, não tem esse hífen no meio, tá? Agora, quando esse a é utilizado como preposição, como é o caso, de aqui a 3 quilômetros está a cidade, esse de aqui a 3 quilômetros, esse de aqui a, que está como preposição esse primeiro a, é utilizado da mesma forma em espanhol, de aqui a 3 quilômetros está la ciudad, esse segundo a, já não é preposição, é antigo, então, esse é sustituído por lá, de aqui a 3 quilômetros está la ciudad que você, que tu busca, nesse caso, tá? Estamos a 10 minutos do Museu de Mitologia, Então, caso, esse a é utilizado da mesma forma, o a preposição é usado da mesma forma em português que em espanhol. Agora, eu coloquei aqui esta parte que digamos o mais simples do espanhol, que são os antigos, porque depois vou colocar algumas, a fazer algumas colocações que precisa de de haver tratado os antigos en esse caso. Então, antigos definidos, ou seja, são aqueles antigos que são usados para definir alguma coisa, por exemplo, tenho frio, préstame la blusa azul, tá? En esse caso, esse lá está como artículo definido, porque se não fosse definido, eu poderia dizer como, como está aqui no próximo slide, tenho frio, préstame uma blusa, estou definindo que blusa eu quero, não, está definido, é usado quando você quer definir alguma coisa específica, tenho frio, préstame la blusa azul, não é qualquer blusa, eu quero a blusa azul, estou definindo o que eu quero, então, nesse caso, é lá como artigo definido, tá? Então, desses artigos definidos, você tem el, que é o mesmo que o artigo o para você, o livro, o carro, então, para nós é esse, o livro, o carro, tá? Em masculino, é o artigo o para você, você apenas acrescenta a letra S e já é o artigo em plural, no caso não se muda, é ele, e em singular, em español, o plural é os, os libros, os carros, tá? Agora, em feminino, é lá para sustituir o artigo a, e las para sustituir o artigo as, as flores, as libretas, que coisas são as libretas, são os cadernos para você, os cadernos que usam na sala de aula, é las libretas para nós, também existem los cuadernos, também é usado, mas é menos usado, normalmente se usa libretas para nomear os cadernos, tá? Então, esses quatro são os artigos definidos, el, los, la e las. Agora, indefinido, ou seja, eu estou falando, indefinido, aquele artigo, eu tenho frio, préstame uma blusa, uma blusa, qual? A blusa azul? Não, qualquer blusa, pode ser a azul, pode ser a blusa roja, certo? Então, então, em esse caso, são artigos, artigos indefinidos, tá? Não singular, é um, que em português é um, préstame um abrigo, em plural, é uns, préstame umas blusas, tá? Préstame umas blusas, préstame uns lápices, tá? Então, esses são os indefinidos, um, uma, uns, umas, tá? Depois tem as contratações que a gente precisa para chegar ao uso da classe, que eu les vou explicar, pelo menos uma regra que eu aplico para conseguir identificar direitinho no português quando é que eu devo colocar a classe sem memorizar todas as regras que existem no português para o uso da classe, tá? Então, no caso das contrações, a gente tem al, essa contração al em espanhol que significa a el é lo mismo que en português ao aos en plural é lo mismo que a los então aqui embaixo tem um exemplo estoy yendo al mercado aí uso ao estou indo ao mercado certo? ou estoy yendo a los mercados em plural então esse a los é lo que seria em portugués estou indo aos mercados tá? Se usa a contração del que é la junção da preposição de com o artigo el e então se utiliza tem algum exemplo assim estoy retornando del mercado estoy volviendo del mercado tá? em portugués seria que estou retornando do mercado então esse do portugués é sustituído por del e em plural por de los estoy retornando de los mercados que em portugués seria estou retornando dos mercados ou vou en nesse caso ala que é lo que você usa la junção da preposição com a artigo para você é la con crase essa con crase para nós é ala ala e no plural alas então em espanhol eu falo voy a la playa em portugués seria vou a praia esse a vai com crase então por exemplo eu sempre para meu filho eu sempre que criança sempre falo para você saber se essa a em portugués leva ou no crase você sempre pensa tenta traduzir para o espanhol vou ala praia ala se você sustituir aquele a pela palavra ala então essa a leva crase e isso é muito útil porque eu mesmo assim na escrita é difícil que eu erre um a com crase e justamente por que porque eu sempre que tenho eu sempre penso em espanhol ala eu consigo substituir por ala então é uma com crase então isso me ajuda na hora de escrever corretamente o português então eu acho que é uma forma simples de você também no próprio português identificar quando precisa da crase tá tem de lá para dar de las para das tá então aqui por exemplo se você vem aqui o exemplo uso da crase a com crase indica união da proposição com o artigo a proposição com a artigo é uma contração tá então você tá quando fui a cidade trouxe tudo o que você pediu se você vê aí quando fui a cidade se eu fosse traduzir essa frase para o espanhol eu falaria quando fui a la ciudad a la ciudad traje todo lo que usted me pidió então como eu consigo sustituir esse a com crase por a la eu sei que essa a tem crase e isso me ajuda muito a eu não errar na hora de colocar crase em uma a ou não tá oi 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 tá escutando sim sim a gente tá escutando perfeitamente tô escutando perfeitamente excelente Jordan com a sua proposta que vai ajudar os nossos alunos que erram muito na crase tá é colocar no espanhol alá para substituir o acraseado em português não digo que seja 100% pode ser que um dia errem alguma mas a mim me ajuda muito 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 eu sempre falo para meu filho quando você tem a dúvida você pensa em espanhol como você vai traduzir aí alá cidade ou alá cidade vamos supor que ele traduz a cidade mas você fala fui alá cidade certo esse alá já você sabe que esse alá tem crase então isso facilita muito na hora de você escrever corretamente o português agora se você não aplicasse essa regra que eu vou sim antes de você terminar eu queria lembrar um comentário porque é um é uma dúvida frequente que aparece com os meus alunos de espanhol tá eles sempre me perguntam porque você colocou os artigos né lá do do lá tá e aí os meus alunos dizem mas eu já vi escrito em espanhol os o s bom essa é uma forma que é muito usada em espanha embora na américa latina praticamente não se use mais os não não os significa o que a vocês é o plural de tu tá então os digo significa digo a vocês tá então tomar cuidado esse os que aparece muitas vezes em textos espanhóis e que é muito pouco usado na américa latina não é muito pouco usado ela não é não é não é ele aparece em vários textos é meus alunos de espanhol sempre me perguntam isso e eu queria colocar esse comentário esse os não é errado não é alguém que ao escrever esqueceu de botar o l na frente los tá é os mesmo mas é não é um artigo é isso que eu queria comentar está ótimo professor porque você vai enriquecendo muitas coisas que às vezes eu nem lembro sabe muito obrigada então estava aqui por exemplo se você fosse a a pensar nas regras que existem em português para a escrita dessa classe então você vê que tem uma regla que diz antes de palavras masculinas não se coloca classe então você fala colocar sua cabeça a prêmio como prêmio é uma palavra masculina então essa não leva classe para mim para eu não precisar pensar em todas essas três regras que estão aí nesse caso eu coloco em espanhol colocar sua cabeça a prêmio não tem sentido a prêmio não tem sentido então você que se aí não tem classe entendeu e não preciso lembrar de que antes de palavras masculinas não se utiliza classe tá ou então antes de pronomes pessoais pronomes de tratamento e pronomes indefinidos não se utiliza classe tá então Marta entregou o bilhete a ela eu vou tentar substituir esse a entregou o bilhete a lá ela a ela não tem sentido então esse a não leva classe tá temos muitas atividades a realizar antes do verbo a antes do verbo não ocorre classe temos muitas atividades a lá realizar não tem sentido então esse a não leva classe então em lugar de eu precisar aprender três regras tá do português antes de palavras masculinas não se coloca classe antes de pronomes pessoais pronomes de tratamento pronomes indefinidos não se coloca classe antes de verbo não se coloca classe em lugar de eu precisar aprender todas essas regras eu simplesmente sempre faço o que tento sustituir por alá não consigo sustituir não leva classe tá para mim eu acho que é muito mais simples que lembrar dessas outras regras e olha tenha certeza funciona perfeitamente tá agora contrações formadas pela junção de dois tipos de palavras igual preposição em este caso e artigo você tem não que é uma das proposições não ou nós em português em espanhol é em ele ou em los tá na ou nas que é em lá e em las pelo e pelos que é por el por los pela e pelas que é por lá e por las exemplo estoy en la tienda isso significa que estou na loja tá eles estão nos corredores pasillos pasillos em espanhol em português pasillos que pasillos de dança pasillos em espanhol é corredor tá eles estão nos corredores eles estão nos corredores tá eles estão em los pasillos então esse em los do espanhol é sustituído por nos tá e ao contrário você que vem do português esse nos é sustituído por em los ellos están en los pasillos estamos en la escuela sim pode falar deixa eu comentar é deixa eu comentar um fato engraçado né que aconteceu comigo é uma vez eu ia para um país de língua espanhola e é eu pedi a minha secretária que mandasse a confirmação da chegada do meu voo e a minha secretária botou chego no domingo mas no espanhol é não então acharam no domingo né então não 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 encontrou ninguém então tem que tomar cuidado que no espanhol não existe hoje é o melhor existe como não né então seu comentário aí é muito bom imagina chego no domingo ela deve ter falado ah está escrevendo errado o espanhol não vai chegar então tem aqui várias dessas contradições que não tem jeito isso é só aprender mas é é simples sabe porque eu lembro quando não sei se é mais simples do espanhol para o português eu acho que do espanhol para o português neste caso é mais fácil de você aprender porque como é contracção é mais fácil você simplificar que você ampliar tá no caso do espanhol você vai ter que dividir aquela contracção na preposição e no artigo tá o no vai convertir em em ele tá e assim sucessivamente conforme está aí no slide agora a pessoa falabela vai ampliar nesse sentido então por exemplo você tem a palavra em espanhol a palavra rato lembra que havíamos comentado o r no início da palavra tem som forte então você pronuncia rato rato se vocês escutam essa palavra ou leem essa palavra em português você fala rato para vocês é que é aquele bichinho nojento que fica lá no lixo e demais tá em espanhol ou seja são duas é uma palavra que se escreve igual em espanhol igual em português mas com um significado totalmente diferente porque esse rato em espanhol se refiere a período indefinido de tempo pode ser pouco pode ser muito por exemplo quero passar o rato com os amigos te chamo em um rato esse rato pode ser te chamo em uma hora ou te chamo daqui a três horas tá então é um período de tempo que não está definido que tempo é tá agora é é totalmente diferente porque em português o rato todos sabem é aquele animal então é totalmente diferente outra palavra a palavra borracha claro que em português você não pronuncia esse r igual que no espanhol em espanhol para nós é borracha para você borracha tá mas essa palavra escrita parece a mesma coisa porque tem a mesma forma ou seja escrita da mesma forma agora o significado em si é totalmente diferente a borracha em português é a borracha de apagar tá aquela aquele material com característica ai desculpa de borracha mínimo de borracha agora em espanhol significa bêbada tá ela está borracha ela está bêbada tá é muito diferente o significado outra palavra que é falso cognato acordarse acordarse em espanhol vem do verbo lembrarse me acordé que deixei os sapatos fora de casa me acordé ou seja me lembrei que deixei os sapatos fora de casa certo então e em português acordar é de que? de acordar de abrir os olhos de manhã quando você acorda então tem um significado diferente outro falso cognato é a palavra polvo que para nós em espanhol você vê em português é polvo em espanhol é polvo porque não tem em espanhol diferença na pronúncia da letra b corta v ou b corta e na letra b de bola então quando você vê imagine a rua está cheia de polvo exquisito exquisito em português é alguma coisa que não é agradável certo que a gente não gosta agora exquisito em espanhol é todo o contrário é algo ótimo então por exemplo muitas vezes eu lembro que antes de eu vir para o Brasil para cursar doutorado eu visitei o Brasil a trabalho 15 dias eu não falava nada de português fui convidada para jantar na casa de um senhor que trabalhava no sempre e ele falou como está a comida a gente exquisita a comida está exquisita está ótima imagina depois da gente saber o significado daquela palavra exquisita entendeu que é todo o contrário exquisita em português é uma coisa que não é agradável que as pessoas não gostam certo agora em espanhol é o contrário exquisita é uma coisa ótima uma coisa muito gostosa professor você queria colocar outras palavras sim sim excelente que você está colocando e esse é um dos grandes problemas que existem para as pessoas que estão começando espanhol fora que algumas que eu não vou falar aqui também podem ser palavrões então tem que tomar muito cuidado eu só queria lembrar algumas que eu listei aqui para que todo mundo ouvisse ouvisse pelo menos então por exemplo aceitar aceitar não é aceptar que seria em espanhol aceitar é passar óleo né é acordar que você já falou alejado se você ler em português vai ficar alejado mas na verdade alejado é distante né almohada almohada é travesseiro né né então tem que tomar cuidado também outra famosa é o apelido apelido é o não é apelido é o sobrenome sobrenome é isso outra coisa importante também que é bom você já falou borracha que eu tinha listado outra coisa é borrar borrar em espanhol não é borrar em português é apagar né então tem que tomar cuidado uma outra palavra que as pessoas erram com frequência é cachorro os cachorros não são cachorros são pilhotes né tem que tomar cuidado uma muito importante a professora Iordanca foi convidada para uma cena uma cena não é uma cena de teatro é uma ceia um jantar né outra importante é a cola cola não é cola é rabo né rabo de animal mas também pode ter fila também pode ter fila né na colha eu vou ficar na fila né é outra importante também é Chico Chico é um menino é um jovem né não é Chico né eu coloquei aqui também outras palavras por exemplo cubierto cubierto não é coberto cubierto são talheres né talheres exatamente embaraçada é típico isso nesse erro comum uma pessoa embaraçada ou seja ficou grávida né não embaraçada então embaraçosa né é que mais enojar enojar é não é ficar com nojo é aborrecer escova escova é vassoura né não é escova né bom que significa requintado gostoso ah ela comia mas sabe que cita né ou seja é muito gostoso né esperto que não é esperto é perito né uma pessoa que sabe de alguma coisa tem outra muito importante também isso estranhar estranhar não é estranhar é sentir saudades tá é de outra tranho eu sei tenho saudades de você né bom faro isso faro né o na fecha é uma data o na fecha não é uma fecha né é uma data né é o na goma é uma isso borracha tá é mas graça é gordura não é graxa tá é o que mais que eu botei aqui pra vocês mas outra pessoa então como é que a gente fala biodiesel de mamona biodiesel de mamona cuidado com a palavra mamona eu não sei como será na terra de na terra de 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 jordanca pero mamona é uma palavra muito feia pelo menos em venezuela que eu conozco bem mas tem tradução ou não é mesmo eu não conheço mamona eu não a mamona é higuereta a mamona é higuereta ah tá tá vendo eu não conhecia a palavra mamona em espanhol porque que eu não existe essa planta em espanhol né se chama higuereta aprendi aprendi eu realmente não sabia outra coisa que um erro comum é largo largo não é largo largo é longo né largo tempo um tempo longo cuidado muito muito comum tá outro também é latir latir é o batido a batida latir do coração quer dizer a batida do coração tá é existe uma palavra que eu acho interessante que é olha olha não é olha né em português do verbo olhar olha é uma panela tá por outro lado panela em espanhol pelo menos na América Latina é o que um doce tipo rapadura tá então cuidado porque panela é um doce tipo rapadura osso né não é osso é urso tá então tem cuidado né é que mais que eu listei aqui eu listei tantas tô só falando algumas tá bom o famoso polvo que é eu apresento cuidado que polvo na Espanha também é um nome feio tá então é etchar um polvo é uma expressão grosseira e feia na Espanha né que pra gente seria jogar fora um pó mas lá é uma expressão grosseira tá é quitar né que é tirar né pronto que pronto não é pronto pronto é listo em espanhol pronto é logo né é com o rato que ela já falou né é os rúbio que é louro né saco que é casaco paletó salada cuidado que salada não é ensalada salada 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 sino não é sino é sinão sinão né as pessoas vão ler mas não é sinão né é talher que é uma oficina não é talher tá é taça que não é taça taça é taxa tá inclusive a própria palavra oficina a própria palavra oficina em espanhol é usada oficina para escritório e não para oficina de mecânico é exatamente minha oficina é meu escritório né minha sala de trabalho taher é uma oficina oficina mecânica algumas vezes também é usa-se a palavra taher para digamos eventos científicos tá hoje em dia tem sido muito usada cuidado porque a Yordanca aqui ela não fala igual a mim mas para mim tem muita diferença entre taça e taça a taça que é com ceta né em espanha é uma grande diferença entre o s e o z né taça é taxa e taça é xícara tá mas para os as pessoas que são de línguas espanhola da América do Sul é o mesmo som para eles eles não não fazem diferença tá bom já estou terminando pelo T oi professor que eu inclusive usava quando cheguei aqui no Brasil muito que é a palavra tráfico porque para nós em espanhol quando tem muito trânsito muito carro na rua nós falamos de há muito tráfico não em lugar de tránsito e aqui sempre que eu falava isso sempre as pessoas me corrigiam tráfico tráfico aqui é chamado para o tráfico tráfico de droga tá esse tipo de coisa mas eu usava assim com muito e muitas vezes tinha que pensar sabe antes de falar porque realmente essa palavra era muito comum para mim usar tráfico como excesso de carros na rua claro e olha outra palavra que é errada frequentemente usada errada pelas pessoas de língua portuguesa é todavia todavia em português é mães porém no entanto todavia em espanhol é ainda a um né então se você todavia em português falar em espanhol você vai dizer sin embargo né então tome cuidado um vaso um vaso é um copo tá então eu vou falar agora em espanhol porque me sale mais fácil eu em minha casa tenho zorros né muita gente não entende mas eu tenho aqui na montanha tenho uma casinha nas montanhas e temos por la noite muitas vezes me vienen los zorros en la basura não zorro não é aquele homem no cavalo vestido de preto zorro é uma raposa tá eu tenho raposa só pra terminar a última palavra com z que também é muito usada surdo surdo não é surdo surdo é sordo surdo é canhoto tá então as pessoas a pessoa que é surda é uma pessoa que é canhota tá então são alguns exemplos que eu listei pra contribuir pra essa excelente aula que a Yordanca tá dando pra vocês tá é só uma pequena eu coloquei aqui também não sei o que achava fundamental não de acordo com a minha experiência do contato já dei muita aula de espanhol então é só pra pra recordar aqui alguns dos problemas alguns dos problemas que eu frequentemente vejo as pessoas cometendo né as pessoas que são de língua portuguesa tá bom tá obrigado professor porque enriquece muito não é o que eu havia colocado justamente com todas essas suas colocações não cada um como eu sempre falo de acordo com suas vivências e com seus pontos de vista consigam sempre enriquecer a apresentação a discussão por mais que aqui infelizmente nem todos consigam falar mas pelo menos ficam escutando e acompanhando a experiência minha e a experiência de você que também ficou sempre muito próximo do espanhol né professora Yordanca uma pergunta o professor Falabella que disse que estranho eu te estranho é como saudade alguma coisa assim é saudade exatamente eu te estranho a palavra saudade a palavra saudade não existe em não existe em espanhol tá então quando você vai falar para alguém que você está com saudade dela você fala assim eu te estranho eu te estranhei durante muitos dias então não existe saudade tá e quando é a coisa realmente é uma coisa estranha por exemplo sei lá que acontece quando tem estranho de sentimentos se escreve com x e quando é estranho de uma coisa rara é estranho o português em espanhol normalmente é rara quer comer estranho a gente diz rara isso é uma coisa rara isso é uma coisa estranha tá agora existe uma expressão que não é muito usada aqui na América Latina mas na Espanha não se fala te estranho praticamente se fala te hecho de menos te hecho de menos então é quando você realmente te hecho de menos te hecho de menos te hecho de menos também usa mas pouco na verdade na América Latina na América Latina não se usa tá na América Latina nós usamos te hecho de menos nós não usamos praticamente te hecho de menos praticamente não se usa na América Latina sin embargo na Espanha sempre e alguma vez você disse te hecho te hecho mais de menos é uma coisa um pouco rara digamos então existe o estranho com X e o estranho com S é isso? com S sim sim ok é porque é porque já ouvi já essas duas palavras mas só que parecendo é estranho para mim é estranho para mim é estranho para mim não sei ver verte com essa roupa ou me extraña é estranho se escribe com S mas também como te digo se usa mais raro la palavra la palabra raro ok claro sim é raro normalmente se usa raro me parece raro esse me parece raro agora o tetranho realmente é muito utilizado na América Latina e o tetranho como disse a Yordanca muito bem realmente é muito usado sinto falta de você tenho saudade de você ok obrigado nada aí então aqui eu havia colocado dois slides justamente com aquele assunto que estávamos falando no início apresentar-se para um exame para concorrer a uma bolsa de doutorado na Espanha ninguém vai colocar a você a dividir em sílabas certo mas você precisa saber a divisão em sílabas para saber que como são acentuadas as palavras porque se não sabe como se divide as sílabas e qual é a sílaba tônica você não vai saber em que lugar é colocado o acento tá como eu lhes havia comentado em relação ao português o espanhol nesse sentido é mais simples porque ele considera as vogais A E E O como vogais fortes e as vogais I E U como vocales débiles ou seja vogais fracas então sempre que você tem uma vogal forte com uma débil ou uma débil com uma forte ou uma débil com uma débil você vai ter sempre de tom ou seja não se separa tá que eu até hoje não entendo nem assim 100% como é que funciona isso em português confesso porque como eu falei você tem a palavra bandeira e você tem la E com la I uma forte com uma fraca e você não separa agora você tem a palavra lua é uma débil com uma fraca e você separa certo então aí é mais confuso eu acredito não quizás vocês acham não professora é realmente super fácil em português tá mas para mim eu vejo um grado de complexidade maior na divisão em sílabas de português que é a divisão em sílabas em espanhol tá e e você só bater quando você tem duas vogais fortes tá e o tritônico que também existe a união de três vogais e aí tem exemplo no caso de boi 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 que é boi em português paraguai uruguai enfim agora em espanhol a letra ag entre vocales ou seja entre vogais não impide o tritônico então por exemplo você tem a palavra proibir você tem entre a o e a i esse ag esse ag ag não impide o tritônico o i um abogado forte com um abogado fraco ela vai formar de tombo tá outra coisa os dígrafos rr ch ll não se separam que em português você separa se vai dividir não sei não sei as duas rs em esse caso porque em português a ch também você não separa e o nh também não separa mas no caso dos dois rs você separa no espanhol no espanhol nenhum dígrafo você separa tá todos os dígrafos as duas rs ficam juntinhas o ch fica juntinho as duas ls de la letra g ficam juntas tá agora uma vogal quando vai dividir em sílaba uma vogal pode estar sola sociña ou seja como no caso de abrir você separa abrir você deixou sociña agora você nunca vai deixar sociña uma consoante não tem como dividir abrir e o r separado tá não existe acho que em português também não existe a consoante sociña tá então porque isso então porque é importante saber isso porque depois vem que vem as regras de acentuação e nas regras de acentuação aí é o que eu lhes comentava também no início para quem não estava presente naquele momento no espanhol você tem um único acento que é o acento agudo tá agora em português você sabe tem um agudo tem um circunflexo tem ativo tem a crasse então ainda que você identifique que aquela palavra precisa ser acentuada ainda você precisa saber ah mas que tipo de acento é que vai nessa palavra entendeu então é um pouco mais complicado então por exemplo em espanhol aquelas palavras que tem a sílaba tônica na última sílaba que em português seria palavras oxítonas certo e essas palavras agudas se acentuam quando terminam em N em S ou em vocal tá ou em vocal já no português veia quantas são acentuadas quando terminam em A em A I em E S O O M em ou seja tem que aprender um monte de coisa para você identificar que as palavras oxítonas terminadas em essas terminações precisam ser acentuadas no espanhol é só aprender termina em N S ou vocal acabou se termina em N S ou vocal e tem como sílaba tônica a última sílaba da palavra você sabe que é acentuada e tem um único acento que é o acento agudo então isso facilita muito para você que fala em português conseguir escrever em esse caso direitinho o espanhol agora as paroxítonas que são aquelas palavras que tem a sílaba tônica na penúltima sílaba tá é ao contrário das agudas se chamam YANA e solo não se acentuam quando terminam em N S ou vocal veia que é simples as agudas são acentuadas quando terminam em N S ou vocal as palavras YANA não se acentuam quando terminam em N S ou vocal agora veiam vocês nas paroxítonas tá que são aquelas que também tem a sílaba tônica na penúltima sílaba são acentuadas são acentuadas quando terminam em I I US R L X N UN UN A UN A UN NOS é tanta coisa entendeu que não é simples entendeu de aprender essas reglas no português de você saber ok você identifica a sílaba tônica mas identificar que todas essas palavras com essas terminações precisam ser acentuadas e ainda ok identificou que precisa ser acentuada mas que que tipo de acento é agudo é circunflexo enfim então como eu falei é muito mais simples no caso do espanhol aguda tem a sílaba tônica na última sílaba e se acentuam quando terminam em N S ou vocal YANA são aquelas palavras que tem a sílaba tônica na penúltima sílaba e não se acentuam quando terminam em N S ou vocal agora as palavras esdrújulas as palavras esdrújulas que são aquelas que tem a sílaba tônica na antepenúltima sílaba sempre são acentuadas da mesma forma que em português só que em português as próprias oxítonas ainda tem as dificuldades é acento agudo é acento sin confluxo mas de qualquer forma pelo menos sabe que precisam ser acentuadas tá lá e da anterior era justamente para quê para você identificar se aquela sílaba tônica é a última é a penúltima é a antepenúltima e saber então se precisa ser acentuada ou se não precisa ser acentuada tá então é muito muito mais mais simples essa regla da acentuação no caso do espanhol tá agora aqui eu coloquei também mas um pouco que para tá desculpa é mencionar justamente inclusive mostrar para você como o professor Farabella havia falado anteriormente que realmente no espanhol tem menos som ou seja é mais simples porque por exemplo o som o fonema S certo a gente tem o S a gente tem o C de coco e o C de zoológico tá então para você você tem os dois S o o deixa eu ver aqui C Cedilha então assim enfim é muito mais complexo no caso do português tá então no caso do espanhol você tem algumas regras também para você saber se se escribe com S ou se se escribe com C essa palavra então por exemplo os diminutivos terminados em cito em cillo es cito e es cillo se escriben com C por exemplo panecito que coisa é panecito é um pan pequeno tá manecilla manecilla são os punteros do relógio tá punterinhos do relógio são chamados de manecilla como é terminação silla então se escribe com C agora essa regra em espanhol tem algumas excepções excepções em esse caso vasito termina em cito mas se escribe com S quesillo um queso pequeno pasillo que se refiere a corredor pasito casita por que se escrevem com S porque se derivam de palavras que são escritas com S então vaso vaso como o professor Farabella colocou não é o vaso sanitário é o vaso é o copo de tomar água o copo se chama vaso esse vaso se é um vaso pequeno o diminutivo é vasito então como vaso se escreve com S vasito também se escreve com S tá pasillo pasito casita casa se escreve com S então o diminutivo casita também se escreve com S tá agora se utiliza a letra S para escrever adjetivos com as terminaciones oso osa ísimo ísima por exemplo grandioso fabulosa facilíssimo muito fácil muchísima muchísima agora tem algumas excepciones também moço losa posa por quê? porque não são adjetivos são sustantivos são adjetivos que são aquelas palavras que descrevem terminados em osa osa ísimo ísima são escritos com S facilíssimo muitíssima grandioso fabulosa agora tem outro que também tem essa terminação osa mas que como não são adjetivos são sustantivos ou seja são palavras que nomeiam elas são escritas com Z moço loza poza tá realmente o Z tem um som diferente do S no espanhol também só que muitas vezes não se pronuncia assim entendeu muitas vezes no vocabulário diário a pessoa fala moço loza poza você não consegue identificar tão facilmente essa letra Z tá se você está fazendo digamos na escola um ditado para as crianças aí se eles pronunciam corretamente loza para que a criança consiga diferenciar que não é esse senão Z mas se não no vocabulário diário você não consegue observar tanto essa diferença no espanhol da Espanha ele usa mais essa letra Z realmente ele pronuncia mais na forma no sotaque dele é mais acentuado o som dessa letra Z que em espanhol se chama Z tá letra Z agora algumas palavras Jordão sim sim professor pode falar sim como não um comentário sobre a Z né ajá volverá a português agora estou pensando em espanhol a Z a letra Z né que em espanhol se diz Z ela é muito clara como você disse no espanhol de Espanha e se pronuncia colocando a língua nos dentes Z Z Z Z agora como a Jordanka bem colocou aí normalmente as palavras não se usa a feta a letra Z antes das vogais E e I mas há exceções e eu queria chamar a atenção porque justamente é a minha área tá escreve-se feolita com Z tá por quê porque vem do grubo então se mantém corretamente deveria ser com C feolita com C mas escreve-se com Z porque ficou do grego então são exceções que confirmam a regra mas antes de E e de I não se deve usar Z né agora na Espanha a pronúncia é bem característica você sabe exatamente quando tá escrito com Z ou tá escrito com S é isso sim sim obrigado professor então aqui em relação a letra Z que em alguns momentos essa letra Z se pode cambiar e com C quando está adelante como o professor havia colocado de vocales E I então você tem abraçar abraçar quando você coloca abraçar abracer aí você vê que essa Z se transforma em C justamente como o professor havia colocado que na frente diante de la vogal E ou I não se deve colocar Z em esse caso de Ceolita realmente que é uma exceção feliz feliz quando você transforma feliz em felicidade felicidade você substitui essa Z pela letra Z agora quando você tem em determinadas palavras que são escritas em português com C cedilha quando são traduzidas ao espanhol essa C cedilha é transformada em Z tá como é o caso de casada quando você passa por o espanhol casada é com Z tá esforço para o espanhol é esforço e se transforma em C pesa com C cedilha se transforma em pieza com C tá agora como eu havia comentado anteriormente que realmente em espanhol já é um pouco complicado você saber se é com S se é com C se é com Z com Z normalmente é mais fácil se é bem pronunciado você consiga diferenciar o som da Z mais difícil é o S e o C agora no português vocês sabem é muito mais complicado como eu falei tem a S tem a C tem a C cedilha tem a C tem os dois S tem o S C o S com C cedilha o X com C então e aí tem vários exemplos de palavras em português então é muito mais complicado por isso que eu falo que para as pessoas que falam português aprender o espanhol eu acho que é muito mais fácil que para quem fala espanhol conseguir toda essa diferenciação como havíamos falado saber a diferença de som entre uma vogal aberta e uma vogal fechada enfim tudo o que hemos comentado ao longo da apresentação e aqui por último eu havia colocado porque já levamos duas horas não havia colocado algumas conversões que acho que facilita muito na hora de você traduzir para o espanhol tá então aquela terminação são do português ela entra quando traduz para o espanhol ela se convierte em sion então você tem canção passa como canção oração oração então isso ajuda muito você saber as conversões porque facilita tá terminação são com esse porção com esse então você tem expansão expansão pretensão pretensão a terminação da do português é substituída por da ou seja liberdade é substituída por libertad felicidade é substituída por felicidade realmente aqui em lugar de ser o ad por da é por ata porque por exemplo em libertad você vê que não é da este ad então aqui está errado o que eu coloquei não é de ad é por ad liberdade por libertad se transforma em ad em ad terminação a a um desculpe por um então você tem coração você tem coração e você vem aqui que em coração o c cedilha se transforma em que em letra seta a letra z de você caminhão caminhão tá coração caminhão a terminação oes se transforma em ones aviões se transforma em aviones corações se transforma em corações as em anes então tem pais panes alemães alemães a terminação eiro se transforma em ero obreiro se transforma em obreiro carteiro carteiro tá a terminação gen se transforma em re paisagem paisagem viagem 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 a terminação bel se transforma em blê dobrável em doblable doblable ou seja uma mesa doblable é uma mesa doblable que é possível de doblar impossível impossível tá então essa terminação bel é transformada em blê doblable impossível e tem mais aqui no último slide tem o dígrafo lh se transforma se convierte em jota lembra que essa jota é aquele som que falamos no início que realmente não existe como tal em português então aquele mulher se transforma em mulher la jota jota que se chama jota em espanhol tem aquele som ja re hi ho jota de jesus em lugar de jesus como se fala então abelha esse lh passa a ser que abeja óleo ojo orelha oreja tá com exceção de que a palavra maravilha que então esse lh em lugar de transformarse em jota ele se convierte em que en aquela letra e o doble lh que vimos lá no início no alfabeto maravilha se transforma em maravilha medalha em medalla orgulho em orgulho tá tem também o qua com que transformando-se em qua com c então quando se transforma em quando com c quanto com c quanto ecuador com que se transforma em ecuador com c ou esse ou por o inclusive quando você coloca verde ou amarelo verde ou amarelo quando vai para o español é verde ou amarelo tá então esse ou se transforma em o outro outro ouro ouro tá verbos conjugados terminados em el em ei desculpa em ei se transforma se convierte ou seja se muda esse ei por e acentuado adorei então se transforma em adorei sei se transforma em c o pela combinação ue ou seja ovo a letra o convertida em ue ovo em uevo claro que neste caso tem o h na frente porto em puerto fogo em fuego ch sendo convertida em doble l ou em la letra ege então é cheio se transforma em lleno chamar se transforma em llamar llamar lleno tá la terminação ella por ena aveia então em espanhol é avena cadeia cadena no caso de aveia você veia você veia que tem o aveia aveia que você pronuncia o v diferente e nós no espanhol pronunciamos esse v de avena igual que o v de bola avena tá avena avena cadeia se transforma em cadena algumas x são convertidas por j como por exemplo se transforma ejemplo lembrando que esse som de j não é o j do português tá então aqui esse exemplo exemplo complexo se transforma em complejo algumas f por agar formiga forma hormiga filho hijo fazer hacer tá e algumas c podem transformarse em c doce doce de número doce de número em espanhol é com c trece de número em português é trece com c tá então essas convenções é uma coisa simples mas acho que ajuda muito na hora de você aprender o o espanhol tá então isso era o que eu tinha preparado professor você quer falar mais alguma coisa que 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 o o o o outro ou seja fica feio é o o em espanhol então alguns alunos veem isso veem esse o sozinho assim no meio da frase e não conseguem entender é na verdade é a substituição da conjunção o tá que seria o em espanhol por o para não ficar feio da mesma maneira as pessoas veem né padre e hijo né e acham que esse e que tá aí alguém bateu errado não tá certo você não pode fazer i i em espanhol nem o o em espanhol então você é obrigado a substituir então se vira inscrito um é sozinho ou um u sozinho não é erro não isso é bom espanhol esse é o comentário final meu agradecendo a sua brilhante aula Iodanka nada professor esse esse i que é colocado por exemplo em rojo e azul rojo e azul não é la i la i de aquela vocal normal ou seja o que nós chamamos de i latina realmente o que é colocado aí como i é uíxilo tá uíxilo que para nós tem som de i tá então quando você diz rojo e vermelho rojo e vermelho esse i é um íxilo agora se a palavra que segue a esse i a esse íxilo comienza com i como é o caso de hijo por exemplo comienza com h mas como h é mudo ela comienza com sons de i então nesse caso você coloca madre e hijo em lugar de colocar íxilo você coloca e que foi o que o professor estava explicando da mesma forma que você coloca uno o o outro não porque outro porque não pode usar o porque a palavra que segue comienza com o então você não usa rojo ou azul entendeu você usa rojo ou u desculpa u outro tá esse u e esse e são utilizados justamente para que para sustituir o i que nesse caso é íxilo ou para sustituir o o quando a palavra que ele segue comienza com i ou comienza com o tá então assim eu realmente queria agradecer pela participação de todos e assim fiquei feliz de ver no início assim tantos alunos que durante tantos dias assim não conseguia encontrá-los não e fiquei feliz de ver que estavam aqui inclusive alunos da pós-graduação escutei a voz da Mariana a Lívia então obrigada a todos por o carinho realmente e era isso que eu tinha para colocar espero pelo menos ter contribuído em alguma coisa não